A ilustre casa de Ramírez, de Eça de Queiroz, lido por Sónia Pedro. Apítulo 1 Desde as quatro horas da tarde, no calor e silêncio do domingo de junho, o Fidalgo da Torre, em chinelos, com uma quinzena de linho envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo Mendes Ramírez, que naquela sua velha aldeia de Santa Ireneia e na vila vizinha, a seada e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade em Oliveira, todos conheciam pelo Fidalgo da Torre, trabalhava numa novela histórica. A Torre de Dom Ramírez, destinada ao primeiro número dos Anais de Literatura e de História, revista nova, fundada por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos do Cenáculo Patriótico, em Casa das Severinas. A livraria, clara e larga, escaiolada de azul, com pesadas estantes de pau preto, onde repousavam no pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos fólios de convento e de foro, respirava para o pomar por duas janelas, uma de peitoril e poiais de pedra almofadados de veludo, outra, mais rasgada, de varanda frescamente perfumada pela Madre Silva, que se enroscava nas grados. Diante dessa varanda, na claridade forte, pousava à mesa, mesa imensa de pés torneados, coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho e atravancada nessa tarde pelos rígidos volumes da história genealógica, todo o vocabulário de Bluetot, tomos soltos do panorama e, ao canto, em pilha, as obras de Walter Scott, sustentando um copo cheio de cravos amarelos. E daí, da sua cadeira de couro, Gonçalo Mendes Ramires, pensativo diante das tiras de papel almaço, roçando pela testa à rama de pena de pato, avistava sempre a inspiradora da sua novela. A torre, a antiquíssima torre, quadrada e negra sobre os limoeiros do pomar, que em redor crescera, com uma pouca diera no cunhal rachado. As fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradora, bem cortadas no azul de junho, robusta sobrevivência do passo castelado, da falada honra de Santa Ireneia, solar dos Mendes Ramires, desde os meados do século X. Gonçalo Mendes Ramires, como confessava esse severo genealogista, o morgado de Cidadalha, era certamente o mais genuíno e antigo fidalgo do Portugal. Para as famílias, mesmo coevas, poderiam traçar a sua ascendência por linha varonil e sempre pura, até aos vagos senhores, que entre o Douro e Minho mantinham castelo e terra morada, quando os barões francos desceram, com pendão e caldeira, na hoste do Burguinhão. E os Ramires entroncavam limpidamente a sua casa, por linha pura e sempre varonil, no filho do conde Nuno Mendes, aquele agigantado Ordonho Mendes, senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, que casou, em 967, com dona Eldoarda, condessa de Carrion, filha de Bermudo o Gotoso, rei de Leão. Mais antigo na Espanha que o condado portugalense, rijamente como ele, crescera e se afamara o solar de Santa Ireneia, resistente como ele às fortunas e aos tempos. E depois, em cada lance forte da história de Portugal, sempre o Mendes Ramires avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres espíritos. Um dos mais esforçados da linhagem, Lourenço, por alcunha o cortador, colasso de Afonso Henriques, com quem na mesma noite, para receber a pranchada de cavaleiro, velar às armas na sede de Zamora, aparece logo na Batalha de Orique, onde também avista Jesus Cristo sobre finas nuvens de ouro, pregado numa cruz de dez côvados. No cerco de Tavira, no cerco de Tavira, Martim Ramires, freire de Santiago, arromba a galope de acha, um postigo da couraça, rompe por entre as cimitarras que lhe decepam as duas mãos, e surde na quadrela da torre albarrã, com os dois pulsos a esguichar sangue, para dando alegramente ao mestre, Dom Paio Pérez, Tavira é nossa, real, real, por Portugal. O velho Egas Ramires, fechado na sua torre, com a levadiça erguida, as barbacãs iriçadas, de frecheiros, nega acolhida a ele rei, Dom Fernando e Leonor Teles, que corriam o norte em folgares e caçadas, para que a presença da adulta, não macule, a pureza do extremo do seu solar. Em Algebarrota, Diogo Ramires, o trovador, desbarata um troço de besteiros, mata o adiantado morro de Galiza, e por ele, não por outro, cai derribado, pendão real de Castela, em que ao fim da lide, seu irmão de armas, Dom Antão de Almada, se embrulhou para o levar, dançando e cantando ao mestre de Aviz. Sob os muros de Arzila, combatem magnificamente dois Ramires, o idoso Sueiro, e o seu neto, Fernão, e diante do cadáver do velho, trespassado por quatro virotes, estirado no pátio da Alcáçova, ao lado do corpo do conde de Marialva, Afonso V, arma juntamente cavaleiros, o príncipe seu filho, e Fernão Ramires, murmurando entre lágrimas, Deus vos queira tão bons, como esses que aí jazem. Mas eis que Portugal se faz aos mares, e raras são então as armadas e os combates do Oriente, em que não se esforçam Ramires, ficando na lenda trágica ao Marítima, aquele nobre capitão do Golfo Pérsico, Baltazar Ramires, que no naufrágio da Santa Bárbara, reveste a sua pesada armadura, e no castelo de Proa, Irto se afunda em silêncio, com a nau que se afunda, encostada à sua grande espada. Em Alcácer Quibir, onde dois Ramires, sempre ao lado del rei, encontra o morte soberba, o mais novo, Paulo Ramires, pagem do guião, nem leso, nem ferido, mas não querendo mais vida, pois que el rei não vivia, colhe um jinete solto, apanha uma hacha de armas, e gritando, vai talma que já tardas, servir a do teu senhor, entra na chusma morisca, e para sempre desaparece. Sob os Filipes, os Ramires, amuados, bebem e caçam nas suas terras. Reaparecendo com os braganças, um Ramires, Vicente, governador das armas de Entredor e Minho, por Dom João IV, mete a castela, destroça os espanhóis do Conde de Venavente, e toma Fuente Guinal, a cujo furioso saque, preside da varanda de um convento, de franciscanos, em mangas de camisa, comendo talhadas de melancia. Dá, porém, como a nação, degenera a nobre raça. Álvaro Ramires, valido de Dom Pedro II, brigão façanhudo, atordou a Lisboa, com arroaças, furta a mulher de um vedor da fazenda, que mandara matar a pauladas por pretos, incendeia em Sevilha, depois de perder-se em Dobrões, uma casa de tavolagem, e termina por comandar uma urca de piratas, na frota, de Murade, o maltrapilho. No reinado do Sr. D. João V, Nuno Ramires brilha na corte, ferra as suas mulas de prata e arruina a casa, celebrando sumptuosas festas de igreja, em que canta no coro, vestido com o hábito de irmão terceiro, de São Francisco. Outro Ramires, Cristóvão, presidente da Mesa de Consciência e Ordem, alcovita os amores de Alreio D. José I, com a filha do prior de Sacavém. Pedro Ramires, provador e feitor-mor das alfândegas, ganha fama em todo o reino pela sua obesidade, a sua chalaça, as suas proezas de glutão no passo da bem-posta com o arcebispo de Tessalónica. Inácio Ramires acompanha D. João VI ao Brasil como reposteiro-mor, negocia em negros, volta com um baú carregado de peças de ouro que lhe rouba um administrador, antigo frade capuchinho, e morre no seu solar da coronada de um boi. O avô de Gonçalo Damião, doutor liberal dado às musas, desembarca com D. Pedro no Mindelo, compõe as empoladas proclamações do partido, funda um jornal, o antifrade, e depois das guerras civis, gasta uma existência reumática em Santa Ireneia, embrulhado no seu caputão de briche, traduzindo para vernáculo, com um lexicon e um pacote de simonte, as obras de Valérius Flacus. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico, vivia em Lisboa, no Hotel Universal, gastando as solas pelas escadarias do banco hipotecário e pelo lagedo da arcada, até que o ministro do reino, cuja concubina, corista de São Carlos, ele fascinara, o nomeou, para o afastar da capital, governador civil de Oliveira. Gonçalo, esse, era bacharelo formado com um R no terceiro ano. E nesse ano, justamente, se estreou nas letras Gonçalo Mendes Ramires. O seu companheiro de casa, José Lúcio Castanheiro, algarvio muito magro, muito macilento, de enormes óculos azuis, a quem Simão Craveiro chamava o castanheiro patriotinheiro, fundara um seminário, a Pátria. Com o levantado intento, afirmava sonoramente o prospecto, de despertar, não só na juventude académica, mas em todo o país, do Cabo Cileiro ao Cabo de Santa Maria, o amor tão assofecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal. Devorado por essa ideia, a sua ideia, sentindo nela uma carreira, quase uma missão, castanheiro, incessantemente, com o ardor teimoso de apóstolo, clamava pelos botequinhos da Sofia, pelos claustros da universidade, pelos quartos dos amigos, entre a fumaça dos cigarros, a necessidade de caramba, de reatar a tradição, de desatulhar, caramba, Portugal, da aluvião do estrangeirismo. Como seminário, apareceu regularmente durante três domingos e publicou realmente estudos recheados de grifos e citações sobre as capelas das batalhas, a tomada de Ormuz, a embaixada de Tristão da Cunha, como só logo a ser considerado uma aurora, ainda pálida, mas segura, de renascimento nacional. E alguns bons espíritos da academia, sobretudo os companheiros de casa do castanheiro, os três que se ocupavam das coisas do saber e da inteligência, porque dos três restantes, um era um homem de cacete e forças, o outro guitarrista e o outro, premiado, passaram, aquecidos por aquela chama patriótica, a esquadrinhar na biblioteca, nos grossos tomos nocadantes visitados de Fernão Lopes, de Rui de Pina, de Azurara, proezas e lendas, só portuguesas, só nossas, como suplicava o castanheiro, que refizessem à nação abatida uma consciência da sua heroicidade. Assim crescia o cenáculo patriótico da casa das Severinas. E foi então que Gonçalo Mendes Ramires, jovem, muito afável, esbelto e loiro, de uma brancura sã de porcelana, com uns finos e resunhos olhos que facilmente se entreneciam, sempre elegante e apurado na batina e no verniz dos sapatos, apresentou ao castanheiro num domingo depois do almoço, onze tiras de papel intituladas Dona Guilmar. Nelas se contava a velhíssima história da castelã que, enquanto longe nas guerras do ultramar o castelão, barbudo e singido de ferro, atira a hacha de armas às portas de Jerusalém, recebe ela na sua câmara com os braços nus, por noite de maio e de lua, o pagem de anulados cabelos. Depois, rujo o inverno, o castelão volta, mais barbudo, com um bordão de rumeiro. Pelo vílico do castelo, homem espreitador e de amargos sorrisos, conhece a traição, a mácula no seu nome tão puro, honrado em todas as espanhas. E, ai do pagem, ai da dama, logo os sinos tangem afinados. Já no patinho da alcáçova, o verdugo de capuz escarlate espera encostado ao machado entre dois cepos cobertos de panos de dó. E no final choroso da dona Guilmar, como em todas essas histórias do romanceiro de amor, também brotavam renta às duas sepulturas, escavadas no erbo, duas roseiras brancas a que o vento enlançava os aromas e as rosas. Sorte que, como notou José Lúcio Castanheiro, coçando pensativamente o queixo, não ressaltava nesta dona Guilmar nada que fosse só português, só nosso, abrulhando do solo e da raça. Mas esses amores lamentosos passavam num solar de Ribacoa os nomes dos cavaleiros, Remarigues, Ordonho, Freilás, Gutierrez, tinham delicioso sabor godo. Em cada tira ressoavam bravamente os genuinos Bofé, Mentos pela Gorja, Pagem, o meu Morzelo. E através de toda esta vernaculidade circulava uma suficiente turba de cavalariços com saios alvadios, peguinos sumidos na sombra das cogulas, ouvençais supessando fartas bolsas de couro, os chões espotejando nédeos lombos de cerdo. A novela, portanto, marcava um salutar retrocesso ao sentimento nacional. E depois, acrescentava o castanheiro, esse valhaco do Gonçalinho surdo com um estilo terço, másculo, de boa cor arcaica, de ótima cor arcaica, lembra até o Bobo, o monge de Sistere. A Guilmar realmente é uma castelã vaga, da Bretanha ou da Aquitânia, mas no Vílico, mesmo no castelão, já transparecem portugueses, bons portugueses de fibra e de alma, de entradouro e cávado, sim senhor. Quando Gonçalinho se enfrenhar dentro do nosso passado, das nossas crónicas, temos em finas letras um homem que se sente bem o torrão, se sente bem a raça. Dona Guilmar encheu três páginas da pátria. Nesse domingo, para celebrar a sua entrada na literatura, Gonçalo Mendes Ramires pagou aos camaradas do cenáculo e a outros amigos uma ceia onde foi aclamado logo depois do frango com ervilhas, quando os moços do camolino os bafuridos renovavam as garrafas de colares como o nosso Walter Scott. Ele, de resto, anunciara já com simplicidade um romance em dois volumes fundado nos anais da sua casa, num rudo feito de sublime orgulho de truquetezinho do Mendes Ramires, o amigo e alferes more de Dom Sancho I. Por temperamento, por aquele saber especial de trajes e alfaias que revelara na Dona Guilmar, até pela antiguidade da sua linhagem, Consolinho parecia gloriosamente votado a restaurar em Portugal o romance histórico. Possuía uma missão e começou logo a passear pela calçada, pensativo, com o gorro sobre os olhos, como quem anda reconstruindo o mundo. No ato desse ano, levou o R. Quando regressou das férias para o quarto ano, já não reforvia na rua da matemática o cenáculo ardente dos patriotas. O castanheiro, formado, vegetava em Vila Real de Santo António. Com ele, desaparecerá a pátria e os moços gelosos que na biblioteca esquadrinhavam as crónicas de Fernão Lopes e de Azurara, desamparados por aquele apóstolo que os levantava, recaíram nos romances de Gorge de Honete e retomaram à noite o taque nos bilhares da Sofia. Gonçalo voltava também mudado, de luto pelo pai que morrer em agosto, com a barba crescida, sempre afável e suave, porém, mais grave, avesso a ceias e a noites errantes. Tomou um quarto no Hotel Mondego, onde o servia de gravata branca um velho criado de Santa Ireneia, o Bento, e os seus companheiros preferidos foram três ou quatro rapazes que se preparavam para a política, folheavam atentamente o diário das câmaras, conheciam alguns enredos da corte, proclamavam a necessidade de uma orientação positiva e de um largo fomento rural. Consideravam como leviandade réles e jacobina a irreverência da academia pelos dogmas e mesmo passeando ao luar no Choupal ou no Penedo da Saudade discorriam com ardor sobre os dois chefes de partido, o Braz Vitorino, o Homem Novo dos Regeneradores e o Velho Barão de São Fulgêncio, chefe clássico dos históricos. Inclinado para os regeneradores, porque a regeneração lhe representava tradicionalmente ideias de conservantismo, de elegância culta e de generosidade, Gonçalo frequentou então o Centro Regenerador da Couraça, onde aconselhava à noite tomando chá preto o fortalecimento da autoridade da coroa e uma forte expansão colonial. Depois, logo na primavera, desmanchou alegremente esta gravidade política e ainda trasnoitou na Taberna do Camulino em bacalhoadas festivas entre o Estridor das Guitarras, mas não aludiu mais ao seu grande romance em dois volumes e, ou recuara ou se esquecera da sua missão de arte histórica. Realmente, só na Páscoa do quinto ano retomou a pena para lançar na Gazeta do Porto contra um seu Patrício o doutor André Cavaleiro e o Ministério do São Fulgêncio nomear a governador civil de Oliveira duas correspondências muito acerbas de um rancor intenso e pessoal, a ponto de chasquear a feroz bigodeira negra de sua excelência. Assinara, juvenal, como outrora o pai quando publicava comunicados políticos de Oliveira nessa mesma Gazeta do Porto, jornal amigo onde um Vilar Mendes, seu remoto parente, redigia a revista estrangeira. Mas ler aos amigos no centro os dois botes decisivos que atirariam o senhor Cavaleiro abaixo do seu cavalo e um desses moços sérios, sobrinho do Bispo de Oliveira, não disfarçou o seu assombro. Oh, Gonçalo, eu sempre pensei que você e o Cavaleiro eram íntimos, se bem me lembro quando você chegou a Coimbra para os preparatórios e deu na casa do Cavaleiro na rua de São João, pois não há uma amizade tradicional, quase histórica, entre os Ramires e Cavaleiros? Eu pouco conheço Oliveira, nunca andei para os vossos sítios, mas até creio que Corinde, a quinta do Cavaleiro, pega com Santa Ireneia. E Gonçalo enrugou a face, a sua risonha lisa face, para declarar secamente que Corinde não pegava com Santa Ireneia, que entre as duas terras corria muito justificadamente a ribeira do coice e que o senhor André Cavaleiro e, sobretudo, Cavalo, era um animal detestável que pastava na outra margem. O sobrinho do Bispo saudou e exclamou Sim, senhor! Oh, a piada! Um ano depois da formatura, Gonçalo foi a Lisboa por causa da hipoteca da sua quinta de Praga, junto ao Lamego, que certo foro anual de dez reis e meia galinha, devido ao abade de Praga, andava impecendo terrivelmente nos conselhos do banco hipotecário. e também para conhecer mais estreitamente o seu chefe, o Brajo Vitorino, mostrar lealdade e submissão partidária, colher algum fino conselho de conduta política. Era uma noite, voltando de jantar em casa da velha Marquesa de Louredo, a tia Louredo, que morava a Santa Clara, esbarrou no rocio com José Lúcio Castanheiro, então empregado no Ministério da Fazenda, na repartição dos próprios nacionais. Mais defecado, mais macilento, com os óculos mais largos e mais tenebrosos, o Castanheiro ardia todo como em Coimbra, na chama da sua ideia, a ressurreição do sentimento português. E agora, alargando a proporções condignas da capital, o plano da pátria, labutava devotadamente na criação de uma revista quinzenal de 70 páginas com capa azul, os anais de literatura e de história. Era uma noite de maio macia e quente e passeando ambos em torno das fontes secas do rocio, Castanheiro que sobraçava um rolo de papel e um gordo fólio encadernado em bezerro, depois de recordar as cavaqueiras geniais da Rua da Misericórdia, de maldizer a falta de intelectualidade de Vila Real de Santo António, voltou-se ofregamente à sua ideia. Suplicou a Gonçalo Mendes Ramires que lhe cedesse para os anais esse romance que ele anunciara em Coimbra sobre o seu avuengo pro que tesindo Ramires Alferes Mor de Sancho I. Gonçalo, rindo, confessou que ainda não começar essa grande obra. Ah, murmurou o castanheiro estacando com os negros óculos sobre ele, duros e desconsolados. Então você não persistiu, não permaneceu fiel à ideia. Encolheu os ombros resignadamente, já acostumado através da sua missão a estes desfalecimentos do patriotismo. Nem consentiu que Gonçalo, humilhado perante aquela fé que se mantivera tão pura e servidora, aludisse como desculpa ao inventário laborioso da casa depois da morte do papá. Bem, bem, acabou. Prós, gratinária, lusitano mestre. Trabalha agora no verão. Para os portugueses, menino, o verão é o tempo das belas fortunas e dos rios desfeitos. No verão nasce nunálveres no Bom Jardim. No verão se vencem a algebarrota. No verão chega o gama à Índia. E no verão vai o nosso Gonçalo escrever uma novelazinha sublima. De resto, os anais só aparecem em dezembro, característicamente no primeiro de dezembro. E você, em três meses, ressuscita um mundo. sério, Gonçalo Mendes, é um dever, um santo dever sobretudo para os novos colaborar nos anais. Portugal, menino, morre por falta de sentimento nacional. Nós estamos imundamente morrendo do mal de não ser portugueses. Parou. Ondeou o braço magro como a correia de um látogo num gesto que assaltava o rocio, a cidade, toda a nação. Sabia o amigo Gonçalinho o segredo desta borracheira sinistra? É que dos portugueses os piores desprezavam a pátria e os melhores ignoravam a pátria. O remédio? Revelar Portugal? Vulgarizar Portugal? Sim, amiguinho, organizar constrondo o reclamo de Portugal de modo que todos o conheçam, ao menos como se conhece o xarope peitoral de James, hein? E que todos o adotem, ao menos como se adotou o sabão do Congo, hein? e conhecido, adotado, que todos o amem, enfim, nos seus heróis, nos seus feitos, mesmo nos seus defeitos, em todos os seus padrões e até nas veras pedrinhas das suas calçadas. Para esse fim, o maior a empreender neste apagado século da nossa história, fundava ele os anais para berrar, para atroar Portugal aos bramidos sob os telhados com a notícia inesperada da sua grandeza e aos descendentes dos que outrora fizeram o reino e incumbia mais que aos outros o cuidado piadoso de o refazer. Como? reatando a tradição, caramba! Assim, vocês, por essa história de Portugal fora, vocês são uma enfiada de ramires de toda a beleza. Mesmo o desembargador o que comeu numa ceia de Natal dois leitões. É apenas uma barriga, mas que barriga! Anela uma pujança heróica que prova raça, a raça mais forte do que promete. a força humana como diz Camões. Dois leitões, caramba! Até internece! E os outros ramires? O de Silves? O de Aljubarrota? Os de Arzila? Os da Índia? E os cinco valentes de quem você talvez nem saiba que morreram no salado? Pois bem, ressuscitar estes varões e mostrar e mostrar neles a alma façanhuda, o querer sublime que nada verga é uma soberba lição aos novos. Tonifica, caramba! Pela consciência que renova de termos sido tão grandes, sacode este xoxo consentimento nosso em permanecermos pequenos. É o que eu chamo reatar a tradição. E depois feito por você próprio, Ramires? Que chique, caramba! Que chique! É um fidalgo, o maior fidalgo do Portugal que para mostrar a heroicidade da pátria abre simplesmente sem sair do seu solar os arquivos da sua casa. Velha de mais de mil anos! É de naschar! E você não precisa de fazer um grosso romance, nem o romance muito desenvolvido, está na índole militante da revista. Basta um conto de 20 ou 30 páginas. Está claro, os anais por hora não podem pagar. Também você não precisa. É que diabo! Não se trata de pecúnia, mas de uma grande renovação social. E depois, menino, a literatura leva a tudo em Portugal. Eu sei que o Gonçalo em Coimbra ultimamente frequentava o Centro Regenerador. Pois, amigo, de folhetim em folhetim se chega a São Bento. A pena agora, como a espada outrora, edifica reinos. Pense você nisto. E a Deus, que ainda hoje tenho de copiar para a letra cristã este estudo do Enrique sobre Ceilão. Você não conhece o Enrique? Não conhece? Ninguém conhece. Pois quando na Europa, nessas grandes academias na Europa, há uma dúvida sobre a história ou a literatura singalesa, gritam para cá, para o Enrique. Abalou, agarrado ao seu rolo e ao seu tomo, e Gonçalo ainda o avistou na porta e claridade da tabacaria Nunes, agitando o braço esguio de apóstolo diante de um sujeito obeso, de vasto colete branco que recuava com um espanto, assim perturbado no quieto gozo do seu grosso charuto e da doce noite de maio. O Fidalgo da Torre recolheu para o Bragança, impressionado, ruminando a ideia do patriota. Tudo nela o seduzia e lhe convinha. A sua colaboração numa revista considerável de setenta páginas em companhia de escritores doutos, lentes das escolas, antigos ministros, até conselheiros de Estado. A antiguidade da sua raça, mais antiga que o reino, popularizada por uma história de heroica beleza, em que com tanto fulgor ressaltavam a bravura e a soberba de alma dos Ramires. E, enfim, a seriedade académica do seu espírito, o seu nobre gosto pelas investigações eruditas, aparecendo no momento em que tentava a carreira do parlamento e da política. E o trabalho, a composição moral dos vetustos Ramires, a ressurreição arqueológica do viver afonsino, as cem tiras de almaço a atulhar de prosa forte, não o assustavam. Não! Porque, felizmente, já possuía a sua obra. e cortada em bom pano, alinhavada com linha hábil. Seu tio Duarte, irmão de sua mãe, uma senhora de Guimarães da Casa das Balsas, nos seus anos de ociosidade e imaginação, de 1845 a 1850, entre a sua carta de bacharel e o seu alvarado delegado, fora poeta e publicara no bardo, semanário de Guimarães, o poemeto em verso solto, o castelo de Santa Ireneia, que assinara com duas iniciais, D.B. Esse castelo era o seu, o passo antiquíssimo de que restava a negra torre entre os limoeiros da horta. E o poemeto cantava com romântico garbo um lança de altivez feudal em que se sublimara tructezinho do Ramires, alferes mor de Sancho I durante as contendas de Afonso II e das senhoras infantas. Esse volume do bardo encadernado em Marroquim com o brasão dos Ramires, o açor negro em campo escarlate, ficara no arquivo da casa como um trecho da crónica heroica dos Ramires. E muitas vezes em pequeno Gonçalo recitara ensinados pela mamã os primeiros versos do poema de tão harmoniosa melancolia. Na palidez da tarde entra a folhagem que o outono amarelece. Era com esse sombrio feito do seu vago voengo que Gonçalo Mendes Ramires decidir em Coimbra quando os camaradas da pátria e das ceias o aclamavam O Nosso Walter Scott como por um romance moderno de um realismo épico em dois robustos volumes formando um estudo ricamente colorido da meia-idade portuguesa. E agora lhe servia e com deliciosa facilidade para essa novela curta e sóbria de trinta páginas que convinha aos anais. No seu quarto do Bragança abriu a varanda e debruçado acabando o charuto na dormente suavidade da noite de maio ante a majestade silenciosa do rio e da lua pensava regaladamente que nem teria a canseira de gemioçar as crónicas e os fólios maçudos. Com efeito toda a reconstrução histórica a realizara e solidamente com o saber destro o tio Duarte o passo acastelado de Santa Ireneia com as fundas carcovas a torre albarrã a alcáçova a masmorra o farol e o balção o velho truquetezindo enorme e os seus flocos de cabelo e barbas ancestrais derramados sobre a loriga de malha os servos mauriscos dos sorrões de couro cavando os regueiros da horta os oblatos resmungando à lareira as vidas dos santos os pagens jogando no campo do tavolado tudo ressurgia com verídico realce no poemeto do tio Duarte ainda recordava mesmo certos lances o truão assaltado o festim e os oxões que arrombavam as cubas de cerveja a jornada de violante ramires para o mosteiro do lurvão junto à fonte maurisca entre os humeiros a cavalgada para o enredo todo com a sua paixão de grandeza bárbara os reencontros bravios em que se saciam a punhal os rancores de raça o heróico falar despedido de lábios de ferro lá estavam nos versos do titi sonoros e bem balançados monge escuta o solar de dom ramires por si e pedra a pedra se aluíra se jamais um bastardo lhe pisasse com sapato aviltado as lajes puras na realidade só lhe restava transpor as fórmulas fluídas do romantismo de 1846 para a sua prosa terça e máscula como confessava o castanheiro de ótima cor arcaica lembrando o bobo e era um plágio não a quem com mais seguro direito do que a ele ramires pertencia à memória dos ramires históricos a ressurreição do velho portugal tão bela no castelo de santa ireneia não era obra individual do teo duarte mas dos herculanos dos rebelos das academias da erudição esparça e de resto quem conhecia hoje esse poemeto e mesmo o bardo delegado semanário que perpassara durante cinco meses há cinquenta anos numa vila da província não hesitou mais seduzido e enquanto se despia depois de beber aos golos um copo d'água com bicarbonato de soda já martelava a primeira linha do conto à maneira lapidária de Salambô era nos passos de Santa Ireneia por uma noite de inverno na sala alta da Alcáçova ao outro dia procurou José Lúcio Castanheiro na repartição dos próprios nacionais à pressa porque depois de uma conferência no banco hipotecário ainda prometer a acompanhar as primas chelas a uma exposição de bordados na livraria Gomes e anunciou ao patriota que positivamente lhe assegurava para o primeiro número dos anais a novela a que já decidiram o título A Torre de Dom Ramires que lhe parece deslumbrado José Castanheiro atirou os magríssimos braços resguardados pelas mangas de alpaca até à abóboda do esguio corredor em que o recebeira chambíssima isso é que é reatar a tradição duas semanas depois de volta à Santa Iraneia Gonçalo mandou um criado da Quinta com uma carroça a Oliveira a casa do seu cunhado José Barrolo casado com Gracinha Ramires para lhe trazer da rica livraria clássica que o Barrolo herdara do tio de Andacé todos os volumes da história genealógica e acrescentava numa carta todos os cartapáceos que por lá encontrares com o título de Crónicas do Rei Fulano depois do pó das suas estantes desenterrou as obras do Walter Scott volumes desirmanados do Panorama a história de Herculano o Bobo um Monge de Cister e assim abastecido com uma farta resma de tiras de almaço sobre a banca começou a repassar o poemete do tio Duarte inclinado ainda a transpor para as presas de uma manhã de dezembro como mais congénere com a rudeza feudal dos seus avós aquela lucidíaca valgadura de donas monges e homens de armas que o tio Duarte estendera através de uma suave melancolia autonal pelas veigas do Mondego na palidez da tarde entre a folhagem que o outono amarelece mas como era então junho e a lua crescia Gonçalo determinou por fim aproveitar as sensações de calor luar e arvoredos que lhe fornecia a aldeia para levantar logo à entrada da sua novela um negro e imenso passo de Santa Ireneia no silêncio de uma noite de agosto sob o resplendor da lua cheia e já enxera desembaraçadamente ajudado pelo Bardo duas tiras quando uma desavença com o seu caseiro o Manuel Relho que amanhava a quinta por 800 mil reis de renda veio perturbar na fresca e noviça inspiração do seu trabalho o Fidalgo da Torre desde o Natal o Relho que durante anos de compostura e ordem se emburrachava sempre aos domingos com alegria e compachorra começara a tomar três e quatro vezes por semana bebedeiras desabridas escandalosas em que espancava a mulher atroava a quinta de berros e saltava para a estrada esguedelhado de varapau desafiando aqui a taldeia por fim uma noite em que Gonçalo à banca depois do chá laboriosamente escavava aos fossos do passo de Santa Ireneia de repente a rosa cozinheira rompeu a gritar aqui del rei contra o relho e através dos seus brados e dos latidos dos cães uma pedra depois outra bateram na varanda venerável da livraria enfiado Gonçalo Mendes Ramires pensou no revólver mas justamente nessa tarde o criado o Bento descer aquela sua velha e única arma à cozinha para desenferrujar e arear então atarantado correu ao quarto que fechou a chave empurrando contra a porta a cómoda com tão desesperada ansiedade que frascos de cristal um cofre de tartaruga até um crucifixo tombaram e se partiram depois depois gritos e latidos findaram no pátio mas Gonçalo não se arredou nessa noite daquele refúgio bem defendido fumando cigarros ruminando um furor sentimental contra o ralho a quem tanto perdoara sempre tão afavelmente tratara e que pedrejava as vidraças da torre cedo de manhã convocou o regedor a rosa ainda trémula mostrou no braço as marcas roxas dos dedos do ralho e o homem cujo arrendamento findava em outubro foi despedido da quinta com a mulher a arca e o catre imediatamente apareceu um lavrador dos bravais o José Casco respeitado em toda a freguesia pela sua seriedade e força espantosa propondo ao Fidalgo arrendar a torre Gonçalo Mendes Ramires porém já desde a morte do pai decidir elevar a renda a 950 mil reis e o casco desceu as escadas de cabeça descaída voltou logo ao outro dia repercorreu miudamente toda a quinta esfarelou a terra entre os dedos esquadrinhou o corral e a adega contou as oliveiras e as cepas e num esforço em que lhe arfaram todas as costelas ofereceu 910 mil reis Gonçalo não cedia certo da sua equidade o José Casco voltou ainda com a mulher depois num domingo com a mulher e um compadre e era um coçar lento do queixo rapado umas voltas desconfiadas em torno da eira e da horta umas demoras sumidas dentro da tulha que tornavam aquela manhã de junho intolerávelmente longo ao fidalgo sentado num banco de pedra do jardim debaixo de uma mimosa com a gazeta do porto quando o casco pálido lhe veio oferecer 930 mil reis Gonçalo Mendes Ramirez arremessou o jornal declarou que a ele por sua conta amanhã era propriedade mostraram que era um torrão rico tratado pelo saber moderno com fosfatos com máquinas o homem de brevais então arrancou um fundo suspiro aceitou os 950 mil reis à maneira antiga do fidalgo apertou a mão ao lavrador que entrou na cozinha a enxugar um largo copo de vinho esponjando na testa nas cordoveias rijas do pescoço o suor ansiado que o alagava mas como entulhada por estes cuidados a veia abundante de Gonçalo estancou não foi mais que um fio arrastado e turvo quando nessa tarde se acomodou à banca para contar a sala de armas do passo de Santa Ireneia por uma noite de lua só conseguiu converter-se revelmente numa prosa aguada os versos lisos do tio Duarte sem relevo que os modernizasse desse majestade senhorial ou beleza saudosa àqueles maciços muros onde o luar deslizando através das reches salpicava centelhas pelas pontas das lanças altas e pela cimeira dos morriões e desde as quatro horas no calor e silêncio do domingo de junho labutava empurrando a pena como lento arado em chão pedregoso riscando logo rancorosamente a linha que sentia deselegante e mole ora num reboliço a sacudir e reenfiar sob a mesa os chinelos do Marroquim ora imóvel e abandonada astralidade que o tratava com os olhos esquecidos na torre na sua dificílima torre negra entre os limoeiros e o azul toda envolta no piar e esboaçar das andorinhas por fim descuroçoado arrojou a pena que tão desastrosamente emperrara e fechando na gaveta com uma pancada o volume precioso do bardo irra estou perfeitamente estúpido é este calor e depois aquele animal do casco toda a manhã ainda releu coçando sombriamente a nuca a verdadeira linha rabiscada e suja na sala altaneira e larga onde os largos e pálidos raios da lua larga largos e os pálidos raios os eternos pálidos raios também este maldito castelo tão complicado e este dom truque tesindo que eu não apanho tão antigo enfim um horror atirou no repelão a cadeira de couro cravou com furor num charuto nos dentes e abalou da livraria batendo desesperadamente a porta num tédio imenso da sua obra daqueles confusos e enredados espaços de Santa Ireneia e dos seus avós enormes ressoantes chapeados de ferro e mais vagos que fumos daqueles e mais de ferro e mais a de ferro